Fabião, a parada é o seguinte, nós montamos uma PT fechada aqui, só tem cara que não tem mais de 9 de QI, cara, mas vamos mostrar como que é possível ganhar fazendo PT fechada no Bingabongas com qualquer coisa, então se você pegar 5 negros no chat global, você consegue ganhar e essa partida vai ser a prova disso, tá bom? Ó, a chupagão lá no chat global, pedindo coisas ilícitas. Ó, vocês vão ver, cara, vocês vão ver que nós não temos sincronia nenhuma, nós não temos sincronia e mesmo assim nós vai ganhar, fica vendo. O máximo que a gente tem com o Ia e a tia do Sizer. E a tua prima Maria, seu arrombado. Salve-te a Dai, eu não tinha falado o nome, seu bicho. Desculpa, salve Maria. Eu peguei a sua tia. E eu, a Maria. Quê? Ixi, os caras tão calzinhas, ó. Tão cal, hein, aí, ó. Como se nós não tivessem. Vem, Bruno, então, vem. Vem, 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 vem tomar. Ó, nós não comunica nada, não fala que os caras tão avançando, é todo mundo quieto, falando qualquer besteira. Sumiu, 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 sumiu. Vai começar a ser técnico agora? Cala a boca, moleque. A Mia, a Mia, sumiu. Segura ela aí, Canute, segura ela aí, 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 segura ela aí. Chega a mãe dela, Canute, chega a mãe dela. Entrega nela, Canute, pega nela. Sem maldade, vocês conseguem levar o ouro todo, porque eles estão aqui me gancando. Só vai. Xavier, eu acho que é melhor que o Lunax. Ô, o Lunax é melhor que o Xavier. O ouro da torre da XP, tá, que eu fiz, GV, ó. Eita, eita. Não, 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 não. Eu sei o Sout. E é que tá ligado que no jogo de estilo tem recoil? Aham. Então, aqui você tem que aprender o recua. Não, pô, não foi, o problema foi o recua, não. Foi só o quê? Só 90 caras atrás de você? Dá pra fazer ele cair água na tela. O Rick já tá suando, nem começou a PT. Então, meu donato, você andando em minha régua. Eu acho que ferrou, eles estão vindo aqui na turta, eu vou jogar tubarão neles. Que isso, manhã? Ó, ó, ó o cara. Eita, cara. Tá três aqui. Eu tava baixo. Cara, eu tô três aqui, tem muito controle aí, ó. Reclama, reclama com o seu tanque. O Tannuth, tem muito controle aí, mano. Acho que você não sai, não. Nossa, nem cliquei. Caracas. Tem muito controle, eu tava apertando a ultima, mas não tava saindo. Mais um jogo que eu vou ter que levar pro late game fazer meu nome? Deus, tem muito cara aqui, calma aí. Nossa, nossa, tá muito meado. Pode ir, pode ir, os caras tá tudo... O carinha tá sem ult, só que eu tô sem mana. E eu vou morrer. Eu tô sem mana. Eu tô sem mana. Jogo antes, pai. Vou dar um. Eu não briguei com ele. Que isso? Quem pitou pra kit? Eu talvez precise de... Mano, minha lesa já pegou 4. É, eu peguei... Eu peguei pra level 4 e pra tá level 8 já, se duvidar. Quer pibir, Jack? Cara, eu tô necessitado de... Se a gente só pegar ele agora, tá bom, Jack. Eu recuperei. Ele perdeu 2, velho. O paquito de jungle não é brincadeira não, velho. O cara pensa que o paquito de jungle é brincadeira, né? É. Obrigado. Ô, esse... Esse tome, esse tome. Vai dormir, seu guri. Son, 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 son. Gente... Mano, não dava. É muito azar, velho. Gente, o paquito tá aqui. Não, agora ele tá aí. Ele acabou de fazer meu pelório e vai fazer o seu. Pelo menos o Bruno puxou ali, ó. Eu não mato ela, não. Ela vai flechando. Os cara tá tudo lá em cima. Ah, mano. Que isso, velho. Um combo? Eu dei visão, hein. Eu tava olhando pro meu frango. Desculpa, tá mal bom. Se eu tiver ainda. Então, tem um paquito, a garota vai parar de fora quando... Foi, foi, foi. Aí, moleque. Deus é bom e o diabo não presta. Jogador caro, mano. Que isso, fi. Jogou aonde, pai? Saltando, fi. Ah, minha cria, mano. Segura aí. Segura ele aí, cano. Só vou ir aqui, ó. Só o que dá pra fazer. Já que eu esqueci de botar pra gravar, eu vou só roubar aqui. É nada. Te juro. Ah, eu já falei que eu sou seu amigo só porque você grava, lixo. Eu falei que nós não tem sincronia nenhuma, que é estilo chat global, velho. Amigos, compatriotas. Tô com medo. Óbvio da minha Leslie. Gente, se vocês forem jogar de Leslie, o primeiro item é o crítico. É o crítico. O vídeo tá bem feito, tá explicadinho. Aliás, você tava na partida. Mano, eu bloqueei a pessoa na hora que me enviou esse vídeo, mano. Tem paquita aí, cê sabe, né? Eu vou fazer a torto, mano. Vim daí, mano. Tem que ter paquitas, mas temos o flagão. Segura a menina aí, ô. Ah, ele tá sem vida. Sai, sai. Anode. Cadê o manjão? Eu tô sem smite. Não, tô sem smite. Eu não pego esse aqui, não. Mano, a gente mata esse... Eu não clico, mano. Fiquei a hora pra clicar. Mas eu peguei a torto. Recue aí, ô, Candudo. Vê se dá pra recuar. O Saís tá chegando pra te ajudar. Nossa, os caras estão tudo medo. Então, mantém a karma. O que que ganha? Feito aqui, pô. Meu build. Não pode limpar aí, Fabião. Eu morri o que morreu. Não, não, dá pra... Melhor segurar o mid do que... Vai, 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 vai. Eu tô contigo. Eu tô contigo. Peguei os três. Ah, morri pro Paikito, no Paikito. Eu tô ficando 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 ficando... Eu tô no teu red. Eu não tenho red aí, não. Mas tem o Paikito lá, ué. Acho que eu mato esse menino aqui, ó. Confia em mim, viu? Não, não, não. Eu não. Paikito atrás, hein. Paikito. Oxi. Olha o mapa de a cara, hein. Aêêê, socorro, socorro, eu tô bobo. Meu Deus, mano. Ah, mano, tá todo mundo no mid, velho. Tem que expletar as lane, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, ela saiu. Ai, ela saiu. Ai, ela saiu. Ai, ela não é a resposta a me sacrificar. Por isso que tanto amo. Que PT boa. É, eu gosto desse PT. Sabe qual que é o pior? Que daí tá com mais que 1, mano. Isso que é o pior. Cês tem uns Immobilia no time, né, cara? Isso que é o pior. Como que o Cês tá com 9, que eu não sei, brigado. Nem te conta. Ai, eu consegui jogar pra ele. Basta a torre, mano. Mano, vou passar aquele top, mano. Na moral mesmo. Ult do Akai. É nada. Cê tá mentindo. Só pra falar que não levou a torre, tá ligado? Tá, o CZ. Jogou aonde, Jack? Fala pra mim, paizão. Quantas MPL cê tem? Já tentou no colo do Shang? Não, mas... Caraca, cê, mano. Fica que o Senão tá morto. Isso é bot. Eu flashei, eu flashei. Isso é bot, cê, sim. Isso é bot. Ah, eu flashei, tu não deixou pegar nessa questão aí. Tão perdendo uma bot. Piz merda, piz merda, piz merda. Se você fez merda, imagina eu, mano. Tá bom, tá bom, paetão. Paetão. Cara, eu não matei o Paquito, véi. Eu tenho como. Vou dar B não, filho. Por eu aqui, pô. Fabião, tem combo mesmo? Pera aí, Fabião. Tá paradinho, Fabião. Não sei pra você errar. Fabião, quando você for, eu vou. Foi. Fabião, tem que acertar o Bruno. Ainda bem que eu sou bom. Ah, Gui, eu meia kill. Mata, mago, mata, mata, mata. Xinga a mãe dela, xinga a mãe dela, xinga a mãe dela. Xinga, 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 xinga. Xinga a dona Cleusa. Quer descer, velho? Descer, velho. Caraca, mano. Tem um Paquito que... Mato, 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 mato. Meu ADC, ultando o Nauta. É o Bot, não sou, não? Eu sou joia aqui. Oxe, eu dei um maníaco do Nauta. Bobou meu Penta. Faz Lorde aí, faz Lorde aí. Faz Lorde aí. Bobou meu Penta. O Bot jogando, tá? O jogo fechou sozinho. Por isso que melhorou. Do nada desse pariu de morrer, tá ligado? Mas é sério. Alguém levantou a caia, hein? Ah, morreu. É o Yek, Yek voltou. Voltei não. Voltou sim. Só você, valeu uma jogada P dessa. Filhão, eu printo minha tela aqui. Eu não. Você voltou. O Bot não joga assim. Você joga. Ai, eu vou printar minha tela, velho. Vamos aí. Vou printar e mandar no Whatsapp. Eu vou te bloquear. Vai ser over. Aqui, ó. Olha lá, ele quitou agora. Ele quitou agora. Ele quitou agora. Eu tô na tela de carregamento há 10 anos. Ele quitou agora, tá vendo? Agora que chegou a mensagem, Gil. Não, mas o paquete tá aqui. Eu tô na tela de carregamento há 10 anos. Pô, Yek, vai cagar, Yek. Diado, eu não tô mentindo. Eu tô de mula, moleque chato. Calma aí, rapaz. Vai lá, Fabião. Vai lá, Fabião. Pode ir sem medo, Fabião. Pode. Mataram melhor. Meu bot morreu. Mas o milagre é o básico. Fabião. Olha o paquete jogando. Vai me dar meu print aqui, ó. Mano, o cara não tem CDR, viado. Caraca, mano. Os caras não tem CDR, mano. É o quê? O paquete lançou, mano. O cara não tem CDR, mano. Aí o pai deitou. Olha o Yek lá. Pode ir, Fabião. Ah, que isso. O paquete tava de mortal, velho. O que o Deus tem que tá recuado, velho? Só o pai avança. Caraca, velho. Ô, ô, ô. Bané, 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 bané. O Lorde, Lorde, Lorde. Não dá, mano. Como eu falei no começo, isso aqui é PT de chat global. Mano, eu vou... Essa Leslie pé aqui, velho. A minha tela tá travada em 80% e não sai, tá ligado? Porque acabou o jogo já. Acabou o jogo faz 5 minutos. Meu Deus do céu. Incarregáveis. Que pecado que eu tive que pagar. O jogo acabou mesmo? Uhum. Faz 5 minutos já, mano. Mano, a minha tela tá em 80% ainda. Será que a multa não sabe que acabou o jogo? É o bang, é de tudo certo. Aqui tem que ir logo de novo.